Livra-me a colorado Livra-me a colorado E matar de paz Até a vez é da de dar Aê, aê, aô, aê, 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 aô Só fazer a da minha cheira Aê, aê, aô, aê, 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 aê Só fazer a da minha cheira Tô me dá a minha cheira Aê, 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 aô, aê, 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 aê Amor que achar Aê, aê, aô Aê, 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 aá Vê sopa seara Da vida chefe Estidra Aê, aê, aô Aê, aê, aá Vê sopa seara Da vida chefe Estidra Mano ser na Cabeça da moda Morida Mano ser na cabeça Vamos a bailar Mano ser na cabeça Vamos a morir Mano ser na cabeça Vamos a bailar Tetora Leilana E Casi Aê, aiê, aô Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Amém. 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 Amém.